A chasca! Os mapas são muito bem feitos, eles capricham muito, velho. O atacante também tá no raio. Caralho, velho, que foda. Que foda, velho. Caralho. Mano, que doideira, velho. É, lembra Destiny, né? Verdade, lembra não. O mapa da Indra parece Alfenstein. Ah, grita Alfenstein, né? Nossa, pra todo lado. Grita Alfenstein. Caralho! É, é uma base deles. É os Haven. Caralho! Caralho! Caralho, que porra é isso? Tu não... Eu curto o Ludo, é a Hidra, né? Caralho, que porra é isso? Caralho! 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 Obrigado.